Boa noite, vamos deixar aqui o nosso Criando e Gravando de estreia, convido a todos vocês, parei compartilhando para não estar havendo essas alvoroças, preocupações, eu tenho falado todos os dias, o Kaique Ferreira também, tem vários criadores aí, eu sigo assim, eu indico, vai em plano, vai em ciclano, porque tem muita gente perguntando sobre a nova monetização dos videojones, que ficou durante muito tempo, eu fiquei um ano aqui fazendo essa aula, não foi? Foi. Um ano, nesse horário, colocando esse programa no ar e explicando, olha, dia 10 está chegando, gente, faça isso, faça aquilo, não esperem, não esperem, não deixe passar, tá? E continue pedindo. Aí muitos vão falar que não sei, não sei o que está acontecendo, porque isso aqui é... Quem vai primeiro, dá entrada primeiro, é tudo, né? Se você vai pegar uma ficha para uma consulta, um emprego, tudo você é o primeiro, quem chegou na frente, não é isso? Então, a gente tem que ir esperando. Então, agora nós temos, nós, que eu digo, é até dia 10. Dia 10 encerrou. Não estou trazendo pânico, trauma, nada. A gerente da nossa comunidade passou aqui, fazendo um vídeo, explicando a todos, fez vídeo shorts. Para começar, temos o suporte, tudo passou para todos. Eu sou criadora, tá? Então, fui lá, me inscrevi, eu tenho acesso, chega para mim. Muitas coisas que vocês querem saber, eu nem arrumei ainda no meu canal. Como eu não arrumei ainda no meu canal a página principal do YouTube Music. Não. Eu tenho que arrumar. Muitas vezes falta de tempo. Mas não vai passar do dia 10, não. Não vai, não. Porque engajamento aqui, um trabalho aqui, é outro ali. As coisas que a gente tem a fazer todos os dias, né? E para completar ainda a semana retrasada, tive uma... Sei lá, uma viragem, um negócio assim que a gente fica indisposta. Então, não estava boa para falar, né? E agora saiu. Saiu, a minha já chegou, a de muitos aqui no YouTube chegou, e todos tiveram explicações. Gente, eu fui falando durante o tempo todo. Ative, os módulos vão chegando, vão lendo. Ative, aceite. Estava escrito aqui atrás, assim, ó. Você ia... Em monetização, eu mostrava aqui, falava para um, falava para o outro. Então, agora está lá um pouquinho... Tem que esperar. Não está dizendo que está sendo negado, não. Não. Todos vão receber. Mas é por etapa. Entendeu, gente? É por etapa. E qual é a qualificação? A qualificação que você precisa para ter o seu canal monetizado, com vídeo shorts, com anúncios, você precisa de 10 mil visualizações, tá? Além disso, você precisa de ter... Preste bem atenção. Tá? É... 500 inscritos. 3 mil horas. 3 mil horas. Eu estou falando de vídeos shorts. Vídeos shorts. Tá? Você precisa de 500 inscritos de 3 mil horas para você receber a qualificação para você começar a receber a Fã Fã Perde. Que vem de... Dos Estados Unidos. Até o nome é complicado. Que é dos fãs, né? É o apoio que vem... Que você recebe... Eu venho falando nisso direto. Que ia ter Super Stick, Super... Chete. Valeu demais. Todos os canais de AT monetizados. E aqueles que não tinham as 4 mil horas ainda, vocês lembram? Quem me acompanhou aqui? Então, agora, tá dando um pouquinho assim de... Não sei, nas pessoas o... acharem que não vão conseguir. De medo, talvez, né? Tem muito short, trabalhou, muitos trabalharam muito. Eu mesma incentivei. Mas, porém, trabalharam nos shorts, mas eu falava, vai lá, faz o aceite, leia os módulos, faz o que está escrito lá que vem da comunidade do YouTube. Segue a risca ali. Às vezes, olha, honestamente, eu me tornei aquela pessoa que, pra eles, tanto faz como tanto fez aqui o meu programa. Mas, pra mim, sempre tanto fez. Porque, atualmente, o que o YouTube quer é isso aqui. Ele quer o meu trabalho. Assim como ele quer de cada um que está aqui fazendo, prestando o serviço. Que façam, que leiam. Certo? Quando chega, exatamente do jeitinho que chegou, leiam, entendam, releiam novamente. Se não entendeu, leiam de novo. Mas, façam. Do jeito que as diretrizes estão ali dizendo. Não é do jeito que eu estou dizendo, não é do jeito que Maria está dizendo, não é do jeito que Tereza está dizendo, do jeito que João, José, Pedro, Joaquim, estão dizendo. E teve pessoas que até falaram para não se inscreverem em gente só. Não foi? Então, então, agora, precisa de... 3 mil views, 300 mil views, não sei, não é 300 não, 3 mil views aí, por aí, de visualizações. Certo? não precisa ter segundo, que eu também não fui lá me informar, que eu já li tanto, já falei tanto, que tem hora que até dá uma bugada na mente. Mas, o que é certo, eu continuo dizendo, você não precisa ter 4 mil horas para monetizar nos shorts. se o seu canal for qualificado, ele vai monetizar nos shorts, sim. Eu tentei, eu fiz de tudo para todo mundo fazer seu canal de shorts, vídeo shorts, postar shorts, para poder monetizar. Certo? Porque tem os anúncios, igual está todo mundo falando. A gente tem o shopping, que muitos não entendem, o shopping é uma loja virtual, a gente trabalha em contrato com outras lojas. Forma de ganhar dinheiro. Gente, nós estamos com tudo na mão, aquilo que eu venho falando aqui, com tudo na mão para ganhar dinheiro dentro da plataforma YouTube. O que está acontecendo, Carmela? Está acontecendo o seguinte, eu sento aqui, vai ao ar, a estreia, as pessoas chegam. Assim que começa a estreia, elas começam a ouvir, não fica até o final, pega pela metade, sai, não coloca um chat para subir. Também estou falando aqui e falo novamente. Se entrou, coloque o chat para subir, o chat não é para ficar parado, você não entrou aqui para ficar encostado ali parado, não. Vai botando o chat para subir e vai ouvindo, vai botando o chat para subir e vai ouvindo. Entendeu? que ambas as partes ganham. Eu tenho ganhado porque o YouTube tem parado as minhas horas de trabalhar. Porque se fosse depender só das pessoas que muitas vezes vêm à procura de uma informação, ela só vem na hora que ela quer. aquela informação, ela pega aquela informação, ela sai. Não estou radicalizando, não estou dizendo todos, certo? Muitos. E o que mais? Vêm mais coisas por aí. Vêm muita coisa por aí que a galera não vai dormir a partir do dia dez em diante. Porque foi falado a Natália passou aqui avisando a todos, muito elegante, sorrindo, sincera com todos, que fosse lá e confirmasse o aceite e fizesse tudo direitinho. Gente, não fiquem parados, não parem. Vamos lá, vamos na comunidade, vamos um suporte, entendeu? Vamos em monetização, vamos procurar saber o que está acontecendo com o meu canal, o seu canal, tá? Para colocar tudo bonitinho, tudo em dia e deixa, se o YouTube tiver que banir alguns vídeos do seu canal, vai ser banido. Isso eu falei ontem, anteontem, falo hoje novamente. Por quê? Porque isso também foi avisado, que seria banido alguns vídeos. Não é isso? Porque muitas vezes a gente postou, que a gente não sabia, que ia dar esse trelele danado agora, que está dando. E vamos ter paciência que todos vão receber. A fanfang, quem fala, eu sei, fanfang, o short. O Caí, tem um vídeo que ele está explicando. Eu acompanhei, ele foi destaque aqui no meu canal há muito tempo. De escola para YouTube, vocês podem ouvir lá também. O vídeo dele já está com mais de 33 mil visualizações. Olha, as pessoas, quando eu ontem ativei a minha nova monetização. Gravei, fiz o vídeo, fiz o vídeo short. A galera ficou à loucura, eles não acreditavam. Alguns acreditavam, outros não acreditavam que ia sair. e tem pessoas ainda que não estão acreditando e já tem outras que estão lutando que venham sair. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco com uma amiga que ela está correndo atrás disso aí, porque ela tem bastante vídeo short, mas eu acho que ela não fez, eu não sei. Eu acho que ela fez a inscrição agora, que eu falei, você fez a inscrição que eu sempre falava aqui, tem que fazer inscrição, tem que fazer o aceite, tem que ir lá e se inscrever, dizer, eu concordo com tudo, nos módulos, foi isso que foi feito, sobre os video shorts, e tinha bastante vídeo, eu até achei que os vídeos ainda estavam lá, não estavam lá, mas não, já saiu, já entrou outras coisas num lugar, no meu canal, é porque meu canal já era monetizado, né, já era monetizado das quatro mil horas, e agora, gente, é, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre, ela, ela, é uma pessoa muito educada, é uma professora, então, ela entende um pouco, assim, é, até mais do que eu, tá, digamos assim, aí, ela tava falando comigo que quando ela começou a fazer shorts, foi por causa de mim, de tanto eu incentivar ela, ela, vai lá, faz shorts, posta alguma coisa no canal, que às vezes ela não tinha tempo, ela trabalhava, chegava, ia editar um vídeo, fazia um vídeo, aí não dava tempo, ela não fazia nada, eu falava, faz um short, faz dois, três shorts, joga no canal, e foi o que ela fez, tá, então, o que que está acontecendo agora? O que que está acontecendo agora? Que eu acho que ela fez tudo isso, eu acho, e esqueceu de fazer a inscrição, e eu falava sempre nessas inscrições aqui, mas é aquela história, né, professor chega da escola, vai corrigir prova, ver, ver provas, final de ano pior ainda, e chegou, agora, nós pegamos agora, final de ano, que deu até julho, né, então, nós não estava nem se falando, aí, quando eu falei, ela sobre o que eu já tinha monetizado, eu falei, nos shorts, ela falou assim, mas eu não monetizei, não, eu falei bem assim, ué, vai ver se você, seu canal está qualificado, se o canal estiver qualificado, você vai ser monetizada, porque todos que têm o canal qualificado para isso, que fez tudo direitinho, tá, que não deixou muitas vezes, aí, igual uma vez eu falei aqui, agora é hora do sabato, eu vendo um criador falando sozinho, ao vivo, e o povo todinho correndo lá em metade de amizade, e eu parei, eu fiquei quietinha, não tinha como botar chat para subir, porque só estava eu, e o assunto interessava, interessava muito, e ele explicou muito bem, e eu peguei a visão na hora, eu não deixei passar, depois eu comentei, ele encerrou, eu comentei, agradeci, tá, porque, e eu já estava lá na escola de criadores, então, a gente tem que fazer essas coisas assim, pensando e visando assim, ó, eu tô aqui, gente, nós estamos vivendo uma qualidade de vida que hoje nós temos tudo na palma da mão, celular, nós temos computador em casa, se a gente tem um tempinho pra fazer um show, se a gente tem um tempinho pra ver ou fazer alguma coisa, olha, eu fico, vocês vão, não imagina qual é a alegria de Carmélia quando sai o pagamento dela daqui, vale licença, que ela vai daqui ali, na loteria, pagar uma conta de luz, vocês não imaginam, que ela vai ao mercado, vocês já pararam pra pensar nisso? Mas essa é a nossa realidade, essa é a minha realidade, a minha realidade é que não me sobra dinheiro pra guardar, não, mas me sobra dinheiro pra manter as minhas dívidas, as minhas despesas, porque enquanto eu estou aqui conversando, eu e o computador, que eu sei que do outro lado tem milhares me ouvindo no outro dia, eu sei que o YouTube tá me ouvindo nesse momento, que eu vou receber, que eu recebo pra isso que eu faço aqui, então isso aqui é o que? Isso aqui é o meu trabalho, não é isso? É o meu trabalho, eu não saio de casa pra dar uma faxina, não, não saio de casa pra dar uma faxina, não, 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 tô rindo, não, porque de faxina também eu sou péssima e sou alérgica, tá? Não é porque eu não gosto de trabalhar, não, sou alérgica, não tô nem pintando as unhas esses dias por isso. Então, gente, muita coisa acontece, eu vejo as meninas aí fazendo cabelo, pintando cabelo, fazendo maquiagem, fazendo um monte de coisa, receita, culinária, todas elas estão ganhando dinheiro. não é aquela coisa ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, não, estão ganhando sim, coisas que de uma forma ou de outra elas vão ter que fazer, não é isso? Então, elas estão unindo útil ao agradável, porque além de ter que fazer, elas estão ganhando dinheiro, elas pegam o celular e botam as gravando, se eu tiver que fazer almoço, eu não vou ter, eu não tenho que fazer almoço todo dia, eu não tenho que almoçar, eu não tenho que jantar, eu não tenho que cozinhar o meu feijão, então, elas botam lá o, a LED skin, o celular, tá gravando, mostra o tempero dela, a receita dela, o jeito que ela gosta, e cada um tem o seu jeito, não é isso? faz da sua qualidade, a sua comida, com o seu tempero, e somos remunerados. Então, gente, você já deixou o like, se não deixou, deixa, porque não estão gostando de deixar like, não estão deixando de botar chat para subir, tudo bem, o YouTube sabe, não sou eu, a minha parte eu estou fazendo aqui, eu estou trazendo a informação, tem um ano que eu estou trazendo a informação, eu mudei meu nicho, eu faço ao vivo, eu estou fazendo duas horas de ao vivo, eu tenho horas na casa, essas horas minhas sim, eu faço vídeo, eu faço aqui, faço vídeo shorts, e ainda para segurar minhas horas, eu vou lá e faço duas, três horas de ao vivo. É, essa é a minha realidade, e quando começar aqui, sai do vídeo shorts, não se inscreve em vídeo shorts. Eu briguei. Briguei assim, na maneira de falar, eu vim para cá, vocês que estão aí do outro lado, vocês se lembram. Falei, gente, pelo amor de Deus, sai, sai desses caminhos que vocês estão andando, que estão dizendo, para não se inscrever em vídeo shorts. Olha aqui, mostrando minha recap, olha, essa aqui é minha recap, minha recap chegou. Mostrando minha recap, para uma e para a outra. Tá? Olha quantas visualizações. Essa semana, foi a semana, que minha recap chegou mais baixo, que foi a que eu falei, foi a que eu menos, fiz ao vivo, que eu menos postei vídeo shorts, você tá entendendo? Devido a esses probleminhas que houve aí, igual eu falei com vocês. No mais, eu não perco meu tempo, não. Ah, tá chovendo, tá uma chuva bonita, vou lá, vou gravar, vou filmar, já tá chuva, que eu acho bonito, eu gosto. E tô trazendo conteúdo. Tô trazendo conteúdo. Ah, tá, eu só não sou aquele tipo de pessoa, assim, ah, aconteceu isso, isso ali, eu ir lá e filmar um acidente, um negocinho, não. Ah, pra fazer vídeo shorts, sensacionalismo, não é comigo, não. Aí eu não, não saio postando, não, tá? Agora, no mais, se for um negócio bonito, é um passarinho cantando, ó, as pessoas felizes, tá? Eu tô sempre chegando junto. E pedindo, pedindo a um, pedindo a outro. Vai lá. Vai lá. Não para, não. O negócio é esse. É continuar firmes e fortes ali agora. Então, até essa tempestade passar agora, que vai ser 10, dia 10, de julho. Mas aí, o que que eu falo? Eu tô falando aqui, as pessoas estão pensando assim, ah, eu vou lá dia 10 de julho. Não, gente, dia 10 de julho é, é o, você não consegue mais nem, igual eu fiz lá, esses dias, a senha, você não consegue nem a senha mais. não, tá super lotado, é, nós somos 2 bilhões de pessoas, de canais aqui dentro. Então, corre atrás. Corre atrás. Levanta cedo amanhã. Num dia que você deixar de fazer live, não, você recupera no outro dia. você tá entendendo? Ou então faz uma hora de, de, de ao vivo aí, não fica, ah, de live de manhã, de live de tarde, de live de manhã, de live de tarde. E faltar o tempo pras outras coisas, não. Não deixe isso acontecer. Não deixa acontecer. Certo? Porque não é bom para ninguém. Para ninguém. Grave seus vídeos, poste conteúdo, comente. A plataforma aí vestiu alto custo nos emojis para a gente trabalharmos aqui dentro da comunidade. Tem pessoas que vêm em live, não botam chat para subir, não usam emoji, não usam nada. nada. Ela veio, chegou, tá aí, seja bem-vinda, é só o que eu tenho a dizer, mas aprenda a trabalhar. Aprenda outro detalhe muito importante. Eu tô aqui pra falar, então eu vou falar. o meu trabalho é esse. Comunidade. Nós temos que expandir comunidade ao máximo que a gente puder. as comunidades têm que crescer. Cresça a sua comunidade. Interaja com o seu público dentro da sua comunidade. Ah, não deu pra fazer live hoje, não? Não deu pra gravar hoje, não? Passa a mão no seu aparelho, no seu tap, no seu celular, ou fica no seu computador. Vai pra sua comunidade. Visita um, visita outro, fica batendo papo dentro de comunidade. Postagem. Postagem nas comunidades. é outra coisa muito interessante. Criatividade. Você sabe criar? Crie algo e mostre para a plataforma. Vai lá na comunidade e mostra. Olha, eu criei isso. Você já se inscreveu em vídeos para... em português, que você é brasileiro? Olha, eu criei isso aqui. O que vocês acham? Mostra. Entendeu? É criação sua. Deixa o YouTube mostrar quem você é, mostrar o seu talento e que você sabe trabalhar. Olha, eu inventei isso aqui hoje, eu inventei um prato diferente. faz lá suas receitas lá, seus negócios, Fala, isso aqui foi eu que criei, eu inventei. Eu vou fazer um vídeo e eu vou colocar aqui. Eles vão te divulgar, eles vão te mostrar. Quanto mais visualizações você tiver, boa, melhor. Agora, no meu caso, tem pessoas, tem pessoas achando assim, ela está tendo poucas visualizações. e isso aí para mim é bom, mas não é o que o algoritmo está dizendo, que a plataforma está dizendo agora com essa mudança que teve. porque, para começar, eu ganho as minhas rendas. Aqui dentro são dos anunciantes, YouTube Prêmio e o meu trabalho aqui na plataforma. É lógico que uma boa visualizações vai me ajudar. Um bom comentário vai valorizar o meu trabalho. Um bom comentário. Entendeu? Aquele que eu não estou tendo há muito tempo, não. Então, tudo isso, por quê? Gente, eu acho que estava mais na hora de acontecer o que está acontecendo aqui na plataforma. Para as pessoas passarem a, ó, programa tal, eu gosto de programa tal, eu vou falar. Ele tem seja mesmo, eu vou lá, eu vou me tornar membro, eu sigo aquele canal todo dia, é como antigamente eram as novelas que você acompanhava. Não é isso? Você vai lá, eu vou ver de quanto que é o valor do seja mesmo. Você já clicou aí embaixo alguma vez aí nesse cifrão para ver qual é o valor do meu seja mesmo? não, né? Então, eu dependo, eu trabalho com o clube de canais. É quem me paga. Clube dos canais, tá? pelo que eu ganho, pelo que eu ganho, pelos fãs, porque se eu não ganhar nada também, a minha monetização, e nem a sua, e nem a de ninguém, o que eu venho falando aqui, cantando essa bola aqui há muito tempo, não vai adiantar nada. porque se ninguém tiver coragem de ir lá, eu vou deixar um valeu naquele sorte. Eu vou deixar um superchat para aquela senhora que está fazendo aquela live. Eu vou me tornar membro daquele canal. Não vai adiantar nada. Mensagem colorida, não vai ser nada colorido. Você vai ficar todo com cinza no final do mês. É essa a realidade. Eu estou aqui para falar. Gente, eu estou lidando com um trabalho sério, honesto, na qual eu não cobro não. É de segunda a segunda esse trabalho está aqui. E eu não cobro. Eu não cobro nada, mas também eu não dou nada, porque eu não tenho nada para dar. Eu não dou visualizações, eu não dou horas, eu não dou bananas, eu não dou nada, porque eu não tenho. Entendeu? A única coisa que eu trabalho é isso aqui, porque é da marca Google. Google Play, quando a gente faz a brincadeira todo final do mês com os membros, é isso aqui. aqui, olha. Tem que ter a cabeça para baixo? Ah, não. Google Play. A gente faz uma brincadeira aí, cada um lembra quem é certo. Entendeu? Tem patrocínio? Ainda não. se você olhar lá na minha patrocínio, só lá no programa, lá nos vídeos que eu posto. Certo? Neles tem o patrocínio. Você vai ler lá, patrocinado pelo aquele anunciante que está lá, que eu não sei nem qual é, porque para mim não aparece. Para mim não aparece. então vocês têm que pensar assim, é aquilo que eu falei, nós somos uma família, nós vamos uma equipe, nós vamos um ajudar o outro, eu vou lá, eu não vou fazer isso mais não. É feio o que eu estou fazendo. Hoje eu estava numa stream de um conhecido e nós estava conversando. O que eu ouvi de todo mundo lá que nunca ouviu, nunca viu anúncio em video shorts. Vocês acreditam que eu ouvi isso? Eu ouvi. Ouvi. aí eu falei, você sabe por quê? Porque ele fica parado lá. Quando o YouTube bota para rodar, vocês pulam. Sabe por que que eu sei? Porque no meu YouTube estúdio está lá. Chegou para mim uma vez, 71 pulou. 71 pularam. E não é só o meu. E de outras pessoas também estava assim. Pular video shorts? Aí agora dia 26 não tem mais uma história. por que que vocês agora estão numa situação que nós estamos com o Evojão, né? Eu falo o Evojão na alegria, né? É, ainda estou. O Evojão está lá. O Evojão fica lá pulando, está lá toda a mara ali, pula para lá, pula para cá na maior alegria. e te perguntando já decidiu? Ainda não decidiu? Clique embaixo. Embaixo tem uma letra lá. Você aperta ali embaixo aparece um vídeo para você. E esses vídeos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês agora. Se você não sabia, fique sabendo. os vídeos que estão lá no Evojão são os vídeos mais curtidos. Sim. Aí eles, o pessoal do YouTube, eles vão e jogam, porque eles sabem que a pessoa vai lá, a pessoa gosta de ver aquele vídeo. Então, a pessoa vai lá, clica no Evojão, espera para ver o vídeo que ela quer. Ali no Evojão só ficam os vídeos que as pessoas gostam de ver. entendeu? Entendeu agora? Então, o seu vídeo vai cair em esquecimento, igual muitos aí já estão caindo. Não se preocupa com like, não se preocupa com nada. Se preocupa com o Evojão. O Evojão, o Evojão, ele está, ó, quem gosta de você, gosta dos seus vídeos, ele vai lá no Evojão, ele vai procurar no Evojão. Você caiu dentro do Evojão ali, já era. Já era. Entendeu? Então, vai ficar sempre ali, até quem não curte ir lá e tirar aquele vídeo de lá. porque existe isso também. Mas é muito difícil que vai vir outro, vai ficar procurando, procurando, até se ouvir de cair lá novamente. Porque uma coisa absurda, absurda, que aconteceu comigo hoje, eu vendo diante dos meus olhos, eu não trabalho com uma tela só, não, gente. não é com uma tela, não. Com essa tela e a outra tela. O que que me acontece? Entrou, antes da stream, da stream, não da estreia começar, entrou uma pessoa e seguida entrou a outra. Assim, coisa de fração de segunda, entrou a outra. Aqui, entrou, foi lá e ocultou. É. Aqui, entrou por último, foi lá, ocultou a outra. ela já fica na moita vigiando para ocultar. Mas ela agora é uma mulher. É uma mulher. Mas ela agora, ela já está marcada aqui na live. Nas minhas stream, nas minhas estreias, em tudo, de comentário que ela gosta de ocultar, em tudo. então, se ela não tomar muito cuidado também, eu não sou de fazer denúncia, mas vou ser obrigada a denunciá-la. Porque eu achei aquilo... Eu pensei, o que essa criatura tem na cabeça? Deixei para lá, não vou falar, não. Mas da próxima vez que ela fizer, ela vai perder canal, ela vai perder tudo e ela conseguiu bater o carro agora há pouco tempo. Então, final do ano agora. Então, ela foi e ocultou a pessoa, porque essa pessoa, quando ela entra dentro do chat, ela bota o chat para subir. Então, eu não sei se ela sente, sei lá, qual é o problema dela com a outra lá, se esse homem, essas meninas, elas têm essas meninas, que eu digo é novas, mas novas que já são mães, já são maiores de idade. Costuma ter implicação uma com a outra. e eu fiquei vendo aqui e não é só aquilo ali que eu fiquei vendo, não. Eu gostaria de aproveitar esse espaço que eu tenho aqui, criando e gravando, na qual eu posso expressar minhas opiniões, minhas ideias, influenciar também, que eu sou influenciadora, influenciar a ver os vídeos shorts, a criar mais vídeos shorts, a cortar um vídeo engraçado, grande, longo, tirar aquela parte bonita, fazer um vídeo short, que seja seu, que não seja de terceiros, entendeu? E colocar no canal, você pode colocar uns três, quatro por dia, você que faz muitas lives, muitas vezes você está só na live, na live, na live, eu tenho visto umas aí que não estão fazendo shorts, igual é, eu passei a ser um pouco assim, uma pessoa que pouco me importa, assim, na maneira dessas pessoas pensarem, que ficou um pouco chateada comigo, porque eu cheguei aqui, eu falei uma coisa que é verdade, falei, gente, nós estamos aqui, eu, principalmente eu, se eu não puder me aparecer, eu não quero estar aqui, não, se eu quiser ficar lá igual aquela planta, botar a planta aqui na frente, ir pra cama dormir, eu não vou gastar energia, não, para, eu gosto de interagir, eu gosto de bater papo, eu gosto, e muito, tá, às vezes eu ainda me acho até lerda pra digitar, mas, eu gosto, certo, e, creio que vai ficar melhor, é pena que eu tenho, pra mim é curto, pra mim, né, mas, é o tempo que o YouTube dá aí, agora, que eu já comprei tudo, eu já tenho tudo do podcast, igual já falei pra vocês, né, mas é igual falei, choveu, teve queda de internet, teve queda de luz, né, eu tive congestionamento nasal, então, isso aí, mas, agora, voltando, se for da vontade do Senhor, vai existir, vai existir, hoje, eu ia ligar pro meu amigo e a esposa dele, nós vamos sentar na outra mesa, colocar aqui, e vamos debater sobre o podcast, vamos ter um tema, ele trabalha com informática, também, aí, ele me ajuda aí na, na, na capa, me ajuda na, no design, nessas coisas, assim, pra gente colocar, e, o tema também, a esposa dele também trabalha, tá, tem a loja dela, de GameCell, então, é, uma coisa que nós vamos, cada semana, fazer com, não vou fazer só com eles, que aí vai, as pessoas vai acostumando, tem um outro amigo aí também, que tava aí, São Paulo, chegou, né, mandou o telefone hoje, mas eu não peguei o telefone dele, não, falei com uma cunhada que vai falar com ele amanhã, ele deve vir aqui, quiser sentar, nós vamos também arrumar um tema, vamos botar em questionamento um tema, aí, vamos debater, vamos conversar, o debate é assim, sadio, sabe, não é política, não é religião, é, coisas, coisas assim, do dia a dia, coisas que vêm trazer alegria, trazer entendimento para as famílias, tá, e vai ser assim, então, eu tô falando isso por quê? Porque eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar aparecendo, eu não gosto de fazer live escondido, por que que eu vou fazer live escondido? Eu não tenho motivo para isso, então, eu não faço, só eu, vocês falavam, você vai fazer uma live, mas, você é aquela planta, eu falo, eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu sei que a planta tem vida, mas, eu, já falei, eu gosto de falar, eu gosto de me expressar, eu gosto de, assim, eu tive pouco estudo, mas, com pouco estudo, que eu tive, certo? Eu venho aprendendo a cada dia, e venho aprendendo aqui, é aqui que eu venho aprendendo, não é, lugarinho não, que eu não sou de, de estar pela rua não, eu não gosto muito de rua não, certo? Então, eu vou aprendendo, e vou procurando passar informações, procurando buscar também, aí no Google, informações daquilo que eu não sei, e a minha trajetória é essa, e eu acho que as pessoas têm que aprender, a respeitar, a respeitar. Primeiro, porque eu já sou uma senhora, segundo, que eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui a trabalho. E creio que quem está do outro lado também está a trabalho, e para a honra e glória do Senhor, a maior parte deles estão todos a trabalho. Eu vim, fazer essa gravação, eu estava numa live na Twitter. De lá eu vim para cá. Eu não paro, eu gosto de lidar com o público. É da Google. Eu estou lá, eu estou cá. Quando eu não estou, eu estou lá no Instagram. Vocês me veem em vários lugares por aí. mas é o que eu gosto de fazer. Esse é o meu trabalho. E pretendo continuar, enquanto Deus me der vida e saúde, continuar nessa trajetória, nesse trabalho, que eu acho muito interessante, e que eu admiro, que eu acho bonito, gratificante, não é só pelo meu salário, é por tudo. Ah, porque eles vão falar, igual já estão falando, porque ela tem, ela agora está com duas monetizações. Eu fiz por onde está com duas monetizações. Eu estudei durante um ano sobre as monetizações do short, video short. Foi um ano que eu perturbei nessa plataforma aí, que eu fiquei, ei, isso aqui, 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 assim, eu entendi direito. É desse jeito. é tanto que agora eu estou lá com minha página para atualizar, ó, me segura aí, pelo amor de Deus. Eu vou atualizar. Não chegou dia 10, não. De julho. Estão longe ainda. É 15 de junho. Tá? Então, eu estou assim. Porque eu, e agora eu estou no, eu estou mais atarefada do que vocês aí, porque o público aqui também é grande. Não pensa vocês que é pequeno, não, porque não é, não. Vocês têm nós aí que é um público grande, não é? E aqui fora também nós temos um público grande. Tem uns desinteressados e já tem outros que querem saber demais. Que querem saber além do que nós sabemos. Aí, você sabe o que que eu faço? eu falo, vai lá para a escola de YouTube, vai lá para o Caio Henrique Ferreira, vai lá para o Ferramenta Blogs, vai lá para, não sei aonde, vou dando nome, vai lá para o Aribelto, eu vou, vou, vou passando a bola. Tá? Temos vários aqui dentro. Falo, vocês estão tudo me pressionando porque eu não cobro. eu não cobro. Não. Também não sei se eles cobram, estou falando assim, mas eu não sei se eles cobram, porque eu estou aprendendo também. Então, eu acho que eu estava aprendendo, eu já sei, tá? Então, eu não podia estar cobrando de um negócio que eu estava aprendendo, não. Mas agora eu já aprendi, aprendi tanto que eu já fiz minha monetização. Olha aí, aí a pessoa falou para mim, ah, mas você monetizou. Né? E a internet bugou. Não é que engraçado, né? Ela dá umas bugadas assim do nada. Mas é. Então, a gente para pensa e não se esqueça, tá? A monetização dos shorts, vídeos curtos, shorts, você precisa ter 500 inscritos, 500 inscritos, tá? E 3 mil horas. Eu vou colocar no título do vídeo. É disso que você precisa, e ter bastante, mas bastante mesmo, vídeos shorts seu por aí, tá? Se é inscrito, que se você não fez a inscrição também, não adianta. Se você não fez o aceite, não fez a inscrição, você tem que ir lá e fazer, que ainda é tempo. Tá monetizando, mas tá monetizando primeiro de quem foi lá primeiro. Né? Os primeiros a chegar já... Da minha turminha, eu fui a primeira. então, sai o primeiro pra mim. Já vai sair pra uma galerada ali. E depois vai sair pra mais e mais gente ali. Então, fiquem tranquilos. Quem fez, quem não fez, vai fazendo. Procura informações com suporte. É aquilo que eu sempre falo, procura especialista aqui na plataforma. São os especialistas aí dentro que vai passar pra você o que você tem que fazer ou não. Não é aquilo porque daquela live lá falou que não é pra me escrever em suporte, que não é pra me fazer isso. Pois é. Eles não gostavam também que eu falava, né? Que tava errado. Não é isso? Pergunta hoje se eles estão satisfeitos. porque eu consegui essa monetização de choque. Não. Já ouvi de várias pessoas. Mas por que você monetizou de novo? Eu falei bem assim. Eu não monetizei de novo, não. tem um ano que eu tô fazendo isso. É. Teve gente que veio aqui e falou, mas você fala muito, você fala demais, mas eu ganho pra falar, criatura. Eu ganho pra falar uma hora, então eu tenho que ficar aqui falando uma hora. E com essa uma hora que eu tô aqui falando, eu tô ganhando uma hora também. Minhas horas também tá contando. É. Minhas horas tá contando. É. isso. Os anúncios também estão rodando. Os anunciantes também estão ganhando. Tá todo mundo ganhando com isso. Você também tá ganhando, só você que não tá enxergando ainda. só você que não viu ainda que o o maior beneficiário disso tudinho é você. Não. Porque você pensa assim, ela tá lá. É... Outros estão falando assim, minhas horas caindo. Será porque... Será porque... Talvez é porque você não está fazendo o que eu estou fazendo. Não. Porque se você tiver sentado numa cadeira confortável, igual eu estou aqui, é igual... que eu estou fazendo. Eu não gosto daquelas cadeiras de YouTube eu não tenho porque eu não gosto. Eu tenho outra aqui, ó. Pega até aqui, ó. Ou aqui, sei lá, bem outono. Mas eu gosto é dessa aqui, ó. Ela é fofinha, ainda bota almofada. Entendeu? Entendeu? Eu estou bem à vontade, água ali. Tá me faltando nada. No recinto do meu lar. Trabalhando pra ganhar o meu dinheiro. Entendeu? É, pra ganhar o meu dinheiro. Igual todos estão trabalhando. Trabalha. Ah, o Niche é oração sem cessar? É. Tava em oração sem cessar. Ah, mas o Twitter é da Google. É do AdSense. Por isso que eu fui lá. Depois eu faço aqui. Tem uma playlist aqui no gravado aqui que todo mundo vai lá nela. Eu ganho com ela até hoje. É. ficam indo lá num vídeo que eu tenho lá que eu não sei que oração é que o povo mais gostou. Que eu não... tchau. 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 Obrigado.